Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Tu lembra dessa... Lembrança boa. Dessa lenda que tinha no Rio de Janeiro sobre o... David Brasil? De que? De que ele era gay? Ah, é sim, me perguntou isso. Não, de que ele não é gay e não é gago. E é comedor. As minas, né? Desde adolescente eu ouço isso de vários lugares. Mas dizem que ele não é gago, nem é gay. E nem é amigo daquelas celebridades também. E rapa, meu, rapa vários. Ele odeia e é famoso. Saco de idiota. De novo a Fê Pais Leme. Vá tomar no cu. Não, mas só receba até brancê porque como. Você nunca viu essa lenda? De novo a Fê Pais Leme. Tudo tem uma história. Mas quando eu era moleque, eu tinha um jornalzinho de humor. E aí eu fui entrevistar o David Brasil para o jornal. E aí eu não sabia que ele era gay na época. Ele ainda não era gay, ele era só gago. Era só isso que ele usava como narrativa dele. Ele até tinha lançado um CD, que era um CD de música engraçada. Tudo música engraçada, né? Então era tudo música falando que ele era gago, né? Não sei o que, a gagueira. As coisas, você me fulminou o coração. Nem isso. Tinha um que até que era bem bolado, que era dando a ideia de que ele era hétero. Que ele se ferrava porque ele não conseguia deixar recado na secretária eletrônica das pessoas. Porque ele era gago e tal. Aí a Monique Ebas mandou uma mensagem dando mole para ele. Ele não conseguiu terminar. Não, eu vou, eu vou. É uma boa premissa. Tem no YouTube? Será que tem esse disco? Tem, tem. Rodízio Musical, porque ele trabalhava no Porcão na época, ele era promoter do Porcão. Eu vou ouvir. Me interessei pela veia cômica. Chegando em casa, eu vou ouvir o disco de músicas engraçadas do David Brasil. Vou comprar na Amazon, né? Tinha, tinha. Prestigio o artista, tá ligado? Não pirateia. Tinha uma, inclusive, que a Thais Araújo e a Débora Seco cantavam junto com ele. Thais Araújo? É, elas participavam dessa música, era o gaguinho gostoso. Agora se você pensar, Thais Araújo participou do CD de humor, do David Brasil. E ela é casada com o... Na época netinho. Que fez o CD da Baiana. Todos têm passado, assim, com decisões criativas muito questionáveis, tá ligado? É, exato. Mas aí eu fui entrevistar, não, só pra concluir, eu fui entrevistar o David Brasil, fui na casa dele. Eu era moleque, né? Tinha 16, 17 anos e tal. E eu não sabia que ele era gay e tal. Aí eu fiquei meio assim, de ficar na casa sozinho com ele. Aí eu vi uma porrada de G Magazine. Então eu acho que ele disfarçava até em casa. Quando você entrou, quando você entrou na casa dele, você viu? Ah, então o David do Antônio não tá... Ah, tinha várias G Magazine. E tinha Playboy também, que ele tinha das amigas dele e tal. Aí eu lembro que era Playboy da Sem Terra. Aí eu lembro que eu vi na casa dele. Pô, tô querendo ver essa Playboy da Sem Terra. Sem terra mais de uma sala de espera dele, ele tinha um monte de G Magazine e Playboy. Esse homem é um homem complexo. G ou Playboy não é o que você põe na sala da entrada da casa. Era uma coisa que você tinha. Era meio quarto sala, assim, sabe? Ah, era porque... Aí estavam as revistas ali. Ah, não, cara. Você queria que ele tivesse o quê? Livros lá? Ele tava começando. Sim, sim. Eu acho que o material que ele precisava, ele tinha ali. As minhas Playboy eu guardava tudo... Ele tinha de gosto ali. Eu guardava tudo embaixo do rádio, meu. Do lado da cama. No seu quarto. Embaixo do colchão. Não, não. Num jeito tão acessível. Não, eu sei que aí eu falei... Ah, deixa eu ver aqui. Aí eu fui ver aqui. Aí você escolheu qual pra ver? Não, eu tava vendo da Sem Terra. Ah, pra já mostrar que você é hétero. Não, não. Eu queria ver de qualquer maneira, mas... Curioso, né? Essa em Terra, né? É isso, né? Ele vai colocando uma... Mas eu pensei na casa de um cara entrevistar e falar... Deixa eu ver essa revista aqui. Mas assim, não acusando o David Brasil, me parece uma abordagem de um predador sexual. Me parece isca, não parece? Não é? Tipo assim, vou deixar algum elemento sexual... Eu também gosto dessas mulheres. A pessoa começa a se estimular de alguma forma... E eu já descobriu, eu boto umas Playboy e boto umas G. Eu já descobriu qual que é a deles. Exatamente. Exatamente. Quando eu fui ver a Playboy... Mas eu tô pensando como o cara pensa, não é assim que eu penso. Eu vi que tinha IG também. Eu falei, claro, hein? Ih, esse cara, eu acho que é gay, hein? Na época eu era... Naquela época eu tinha muito preconceito e tal. Eu ir na casa de um cara gay já seria um problema. Na minha casa, entendeu? Mas ele foi gente boa? Foi, foi. Isso que importa, né? Pode. Mas não rolou nenhum clima. Não, não. Não, sei lá, né? Não, não rolou nenhum. Você já tava ali mesmo? É, não. Mas a Playboy da Sem Terra era legal. Ó, vamos botar um trechinho só pra vocês ouvirem um pouco da música do E.B. Brasil. A gagueira pega. Será que caiu? É tão velho isso? É uma piada cara demais. Será que dá problema? É tão velho esse CD. Não, mas eu acho... Se tiver gravadora, editora, dá problema. Vê se no YouTube aparece embaixo do vídeo. Naquela época lançava um CD de qualquer um que tinha uma possibilidade que tinha CD. A capa do CD é maravilhosa. É maravilhosa a capa do CD. O Vini já colocou na edição do lado a capa do CD, porque é uma das coisas assim... Por favor, descreva pra nós. É a foto dele, né? É a foto do David Brasil com letras carnavalescas. É, era meio comic-san, né? Meio comic-san, exatamente. Eu gosto de comic-san, né? Cara, eu nunca ia adivinhar que o David Brasil tem um CD de músicas engraçadas. Mas engraçadas é porque não tem como definir o gênero. Nesse exato momento, se alguém falasse pra mim, Ronald, existe um disco inédito do John Lennon e existe um disco do David Brasil. Qual você quer ouvir? Inédito. David Brasil. David Brasil. Eu já ouvi muitas músicas do John Lennon, tá ligado? Eu nunca vi nenhuma do David Brasil. É, exatamente, né? E eu acho que foi mais positivo. É mais positivo a mensagem do David Brasil. Ninguém atirou nele até agora. Ninguém atirou nele até agora.